Olá pessoal, sou Nelson Ilha, juiz internacional de vela, e hoje vou explicar de uma forma simples e objetiva o que mudou no livro de regras A Vela, edição 2017-2020. Nesse vídeo vamos falar somente das mudanças nos sinais de regatas, na terminologia e nas definições. Então, a primeira mudança nos sinais foi a inclusão de três numerais nos galhardetes que acompanham a bandeira Recon. Antes eram seis galhardetes e agora são nove. Note que os tempos de postergação se referem sempre ao horário programado para a partida. A segunda alteração nos sinais foi a inclusão da bandeira uniforme, que já era usada por algumas classes. Se refere basicamente às restrições que começam um minuto antes da partida. No capítulo que fala da terminologia, alguns termos foram adaptados ou incluídos, como no caso da diferenciação entre o termo barco e embarcação, definição de comitê técnico, definição de competidor, de comissão de regatas, de autoridade nacional e regras de regata. Mas nesse primeiro vídeo, as principais mudanças estão nas definições. Para adequar as mudanças à nova regra 69, foram eliminadas a definição de partes interessadas e incluídas as definições de conflito de interesse e de pessoal de suporte. Outras pequenas mudanças nas definições aconteceram em parte de uma audiência, protestos e compromissos. Na definição de regras, foram incluídos os regulamentos e códigos de propaganda, elegibilidade, corrupção e apostas, disciplinar, além do código de classificação de competidores. No próximo vídeo, iremos explicar o que mudou na parte 1, que trata das regras fundamentais da vela. Ficou com dúvidas? Quer saber mais? Mande um e-mail para n.ilha.com.br Ficou com dúvidas? Ficou com dúvidas? Amém.